Onde nós estamos aqui agora, Adélia? Manuel Duarte. Nós andamos nem 100 metros depois da fazenda Paraíso. Nós já começamos a entrar em Manuel Duarte. Na verdade, a fazenda Paraíso é em Manuel Duarte, tá? Que é um distrito de Rio das Flores. Vamos continuar aí? Depois vamos entrar esquerdo na ponte que vai atravessar o rio, né? Pra gente sair? Isso. Então, Manuel Duarte é um distrito de Rio das Flores. Que é muito bonitinho, tem muito artesanato, tá? Ali, filma a plaquinha de Manuel Duarte. Ali é a plaquinha de Manuel Duarte, ó. Manuel Duarte, ó. Ela mandou e eu pedeço. Esse Manuel Duarte é o meu. Manuel Duarte? Ai, não sei. Então, vamos procurar aí, tá? É próximo a Três Ilhas. O Rio, o que é grande? Nós já estamos aqui para a próxima divisa com Três Ilhas, que é um distrito de Belmiro-Braga. Depois de Manuel Duarte, a gente já entra para Belmiro-Braga, tá? Também uma cidadezinha pequenininha. Lá, quando a gente vai vir, sai... Manuel Duarte, a esquerda aqui, ó. Vamos atravessar para Porto das Flores. Quem quer conhecer Porto das Flores? Levanta a mão. Eu? Eu. Porto das Flores é a parte mineira aqui de Manuel Duarte. Tem os homens ali na frente, ó. E a esquerda aqui, nós vamos entrar. Aí, você dá a cita para a direita, né? A cita para a direita. Eu paro antes ou depois do cavalo? Antes ou depois do cavalo? Pode continuar. Não é aqui, entra? É, mas você tem que dar... O cavalo da polícia. Aí, entra aí, a esquerda. Ela não dá comida para o carro? Essa é a pontezinha de Manuel Duarte, ó, gente. Aqui? Lá é Belmiro-Braga. Não. A espírita da escola. Estão falando o produto errado. Não, não. Estão falando da escola ali. Aqui é o Rio Paraibuna. Ali é Porto das Flores. A escola estadual Belmiro-Braga. Exatamente. Aqui é Belmiro-Braga. Lá é Rio das Flores. Lá é Manuel Duarte. Aqui é Porto das Flores. Vamos conhecer essa... Ai, ai, ai. Vamos para a esquerda. Esquerda. Aqui é Belmiro-Braga. É um distrito de... É... Porto das Flores, distrito de Belmiro-Braga. Tá? Ah, é bonitinho também, gente. Tem algumas igrejas bem preservadinhas, mas aí é estadunidão. É um todo que eu quero colocar lá em casa, gente. Tem que fazer um orçamento desse negócio pra ver como é que faz. Quero botar um todo desse... Pode vir aqui. Pode entrar ali. Mais Porto das Flores, ó. Pra pequenininho. Sabe quantas pessoas moram aqui? Hum. 250 pessoas. Só isso? No último censo, censo de 2023, ou 2022, não sei. 22 não tem. Não, 23. Pode ir lá. É... Dizem que aqui tem 250 habitantes. Bonitinho, né? Mô, fecha a janela pra onde deu raio? Não. Hum, meu Deus do céu. Eu tô com um monte de calor aqui. Não, vou fechar. Eu não tô sentindo nada de calor, não. Ó. Ali você vai fazer a volta, tá? Acabou a área. Pode ligar pra gente voltar lá. Não deu nem 100 metros, acabou a cidade. Não dá pra morrer, não, hein, mulher? Será que dá? Será que consegue? Ô, meu filho, você tá se duvidando de mim? Olha, o negócio pitoso. Fica com qualquer coisa. Tá direito bem, hein? Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto